Tô na onda da maconha Que brisa maluca Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Que brisa gostosa, que brisa maluca Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Tô no baile punk, olha que loucura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Que mulher gostosa, ela me leva às alturas Uh, 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 ura Vou passar na nova e assarrar minha pica dura Vou passar na nova e assarrar minha pica dura Tô no baile punk, olha que loucura Vou passar e vou sarrar a minha picadura Vou passar na love e sarrar a minha picadura Vou passar na love e sarrar a minha picadura Tô na onda da maconha Que brisa maluca Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Que brisa gostosa, que brisa maluca Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Tô no baile punk, olha que loucura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Ela mexe a bunda, minha pica fica dura Que mulher gostosa, ela me leva às alturas Vou passar na nova e encerrar minha pica dura Vou passar na nova e encerrar minha pica dura Tô no baile punk, olha que loucura Vou passar e vou encerrar minha pica dura Vou passar na nova e encerrar minha pica dura Vou passar na nova e encerrar minha pica dura